Mas, para quê? Para quê tanto céu? Para quê tanto mar? Para quê? De que serve esta onda que quebra E o vento da tarde? De que serve a tarde? Inútil paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem pelo caminho Se o meu caminho Sozinho Que não venha mais Que não venhas nunca mais Que não venha mais E no teu paisário Pode ser Que não venhas mais Que não venhas nunca mais De que servem as flores que nascem pelos caminhos Se o meu caminho sozinho é nada De 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 nada